Fala galera peixe na linha, tudo bom pessoal? Vim aqui fazer uma pescaria para vocês, tentar ir pegar alguns peixes E eu já cheguei no pesqueiro aqui, olha ali na frente, não sei se está dando para vocês verem Tem acho que mais ou menos umas 4 ou 5 acará ali, mas a pescaria é de tilápia Eu vim aqui hoje para pescar tilápia O sistema que eu estou usando aqui pessoal, é o sistema que eu ensino vocês no canal Com chumbinho de correr, boinha de correr também para mostrar o peixe batendo Estou usando um anzolzinho aqui importado maroseigo, número 14 E a isca de momento vai ser minhoca Vou fazer o escamento e a gente vai ver o que dá Depois eu vou fazer uma massinha e a gente vai começar a pescar com massinha Fez o arremesso A boinha apóita Está vendo? Qualquer peixinho que chegar ali e bater ali Vai estar mostrando, olha lá, na ponta da vara Na boinha E quando o peixinho começar a puxar, é a hora de fazer a fisgada Começou a bater Olha ali galera As caras ali ó 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 e aí ó comer a isca tudo bom pessoal vou e escar aqui novamente ó e o anzol tá bem grande eu tô achando que os lambari tão atacando tão roubando muita isca eu vou deixar armado aqui ó vou fazer assim ó vou jogar lá na frente a boinha vai vim e até a flor d'água e ali ela vai parar e vai apoiar a beleza ó já tão batendo os lambari ó ó ó e deixar apoiar no fundo para ver se pega uma cara uma tilápia eu vou deixar aí armada aí depois a gente volta aqui para mostrar para ver se a gente pegou alguma é bom pessoal agora vou tá fazendo aí uma massinha p40 peguei aqui já no balde que é um pouquinho de água do rio e o peixe tá pulando aí ó só que tá difícil em já vi umas cara ali acasalando achando que a pescaria vai ser difícil capturar alguma coisa e fazer a massinha aqui e aí e aí e aí é aí é e aí E aí e aí pessoal é e aí E aí a massinha no jeito e agora vamos vamos buscar a primeira vara ó, tô usando aqui também o milho cozido pra nós tá servando aqui o poço aqui tá as três varas armadas opa ó o peixe, ó ó aqui, pessoal massinha tem um ré de minhoca aí poitola boinha vem, para ali, ó e aqui, pelo jeito, já comeu a isca, ó lambaria, achou macete de como eu isco, ó coloco cá em cima faço uma bola na linha depois que eu trago o anzol diminui aqui que é muita massa aí, ó bolinha pronta vamos pro remesso vamos esperar agora pra ver se tem alguma ação aí, pessoal acabei de fisgar um negócio aqui e o bicho tá brigando, hein, rapaz ah, não acredito pra mim era uma tilápia de um tamanho olha só o que que eu peguei aqui caramba, rapaz olha aí brincadeira, hein olha só o tamanho do cagado vai embora enjoado atrapalhou minha pescaria aqui, pessoal assando a varinha aqui, ó ó, ó, ó pelo jeito é bagre ih, aí, ó aí, ó um bagrinho nossa vida e esganado, hein preciso de engolir tanto anzol assim tenta tirar esse aqui da boca desse coitado pra me te soltar, meu amigo porque pronto vamos soltar ele vai pra vida ó fez o escamento de novo da minhoca jogou jogou aqui a boinha vai apontar lá, ó ficou no ponto peixinho bateu acusou na boinha é hora de fazer a fisgada aí, pessoal a saikanga o pessoal conhece também como bocarra tá colocando ela no balde depois a gente vai fazer a soltura dela pessoal, ó conjunto aqui que eu armei aqui pra traíra de fundo ó o bagre eu armei com com filé de peixe ó ó o peixe tá aqui, ó o peixe tá aqui, ó vamos ver se a gente fez ele vamos lá devagarzinho quem sabe quem sabe ele tá aqui, ó fechou a frição do molinete devagarzinho enrolou e confirmou nossa vida soltou soltou galera e era grande, hein aí, ó o filé de peixe era grande quando fisgou ele sacudiu e soltou vamos arrumar aqui e vamos jogar lá de novo grande, hein galera vamos pegar, hein pega esse peixe aí deixa apoiar ali, ó colocar aqui o sininho de novo e vamos deixar ancorar aí no fundo, ó tá no esquema, ó agora é só esperar vir de novo tô pescando com massinha mas até agora pouca atividade só um bagre uma carazinha soltei já o lambari né, uma saicanga e também aquele cagdo que estragou a pescaria pessoal olha que o peixe voltou, hein tá batendo aqui no conjunto, ó ó bem devagarzinho nessa, ó deixa atenção na pontinha da vara, ó ó ó ó ó ó ó então aí, ó vamos ver se agora nós conseguimos fisgar ele, hein bom pessoal até agora nada só aquelas atividades mais cedo e a intenção agora é ficar até a noite esperar escurecer pra ver o que vai dar mas olha aí mas olha aí na água olha aí os lambari o que que tá fazendo ó tão comendo, hein olha ó 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